Ó, teve um acidente com morte registrado essa madrugada na PR-445, ali no acesso à estrada da Perobinha, tá? Um homem acabou falecendo, ele tava no sentido do Jardim Anarosa, ali seguindo pra Cambé. Essa é a informação que a gente tem. Lucimar Messias, o nome dele, ele bateu o carro contra um caminhão, Guilherme. Contra um caminhão, Juliano, que trafegava no mesmo sentido, só que em baixa velocidade. Ainda não dá pra saber se esse homem perdeu o controle da direção, se houve um momento de descuido. Ele acabou batendo em cheio contra a traseira desse caminhão. A frente do carro, inclusive, ficou completamente destruída e o motorista, o Lucimar Messias, ficou preso às ferragens. Corpo de bombeiros, ambulâncias ali foram acionadas pra fazer o atendimento desse homem, mas quando o socorro chegou ao local, eles constataram que o homem já tinha morrido, já estava morto ali dentro do carro. Um outro homem que estava no banco do passageiro, conseguiu sair, sofreu ferimentos moderados, foi atendido ali pelos socorristas e encaminhado pra Santa Casa de Cambé. Ai, 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 não passou um final de semana, né? Nesse caso, então, Guilherme, tira uma dúvida, o caminhão estava parado ali na beira da pista ou ele estava andando em baixa velocidade? De acordo com informações da PRE, ele estava andando em baixa velocidade. Estava na pista, inclusive, da direita ali, justamente que é a pista indicada para os motoristas do caminhão. A gente sabe que tem muito caminhão carregado, que não consegue aí praticar uma velocidade muito acima do indicado. Na verdade, nem chega perto do que é o limite ali das rodovias. E aí ele se manteve ali à direita justamente para dar preferência para os carros passarem à esquerda. A informação é de que esse carro trafegava pela esquerda, ele teria perdido o controle da direção, ido para a pista ali da direita e batido em cheio contra a traseira do caminhão. Não dá para saber também se ele achou que o caminhão estava mais rápido do que estava. A informação realmente é de que houve uma colisão, uma pancada muito forte, porque, ao que tudo indica, o motorista desse carro estaria em alta velocidade. Uma outra informação curiosa repassada pela polícia, Juliano, é de que na cintura desse motorista, que infelizmente acabou morrendo, foi encontrada uma arma de fogo, que também foi apreendida ali no local. As causas reais mesmo, a gente só vai saber com a investigação desse acidente. Obrigado.